Coronavírus, na primeira pandemia global na sambaria que o mundo implementa mais lockdown, incluindo o Timor-Leste e aplique a estado em emergência para o período de julho que se proponha o 25º de maço, não remata a 9º de maço, em abril. Mas o 25º de maço de 15º de maço 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 de maço, e, em maço de maço de maço, às 20h00 estendendo. Hoje, o presidente da República Francisco Gutiérrez Lúolo agradece a equipe de Linha Frente a saúde, a defesa da segurança, incluímos a mídia. O presidente da República, por solidariedade da cidadã Cira, que não se tema na quarentena da capital dele e da município Cira, incluímos a Cira-Citada, que não se tema na Covid-19, que não se tema na isolamento da Serena, e o centro da saúde de Veracruz. O chefe do Estado mostrou a agradecer a minha amiga da Organização Internacional Cira, para o apoio mais Timor-Leste e a situação atual, a Austrália, China, OMS, UNDP, União Europeia e a agência americana, incluindo o USAID. Além de uma louvação e solidariedade para o Timor-Leste e o serviço estrangeiro no empresário Sira e Rai Laran, para o apoio backpite-like Sira para enfrentar a situação atual. O chefe de Estado do Sul é o Timor-Leste, cada terça-feira, e a situação é difícil. Os Estados Unidos se sentem integrados a gestão de crise. Caso positivo, o coronavírus mantém o Rua Nulo Resto, se não se recupera, se não se recupera. Os Estados Unidos se positivos, se não se recupera, se não se recupera. Gasparina de Sousa, Lamberto da Silva, ZMN.